E em Braslândia, olha essa situação, pacientes com sintoma de dengue reclamam que o atendimento está precário no hospital regional da cidade. A gente está vivendo um momento delicado, o tipo mais grave da doença está circulando, já perdemos 16 pessoas esse ano, mas a gente precisa de um atendimento eficaz nos hospitais para receber essa turma toda. Tem paciente que não passa nem da porta do hospital. E foi numa situação assim que uma mulher morreu na entrada, bem do lado de fora e não do lado de dentro. Segundo os familiares, sem nenhum atendimento. Quem vai contar essa história para a gente é o Leonardo Ferreira. No hospital regional de Braslândia, o que mais tem é paciente reclamando. A gente não tem médico, a gente não tem atendimento de qualidade, já teve, mas hoje não tem mais, entendeu? Precisa e chega aqui e o atendimento é daquele modelo. Demorado e às vezes você nem consegue ser atendido. Segundo os pacientes, a justificativa dos funcionários para a falta de atendimento é sempre a mesma. Se está ruim para esse pessoal que espera por horas e horas pelo atendimento, imagina para a Júciara. A irmã dela, de 33 anos, foi diagnosticada com dengue no Hospital de Águas Lindas. Foi medicada e ficou em casa de repouso. Três dias depois, Juscelene Barbosa de Souza começou a vomitar e as dores e febre aumentaram. Ela foi levada às pressas para o Hospital de Braslândia no começo do mês. Não quiseram deixar eu entrar e eu relatava o tempo todo. O estado dela é muito grave, guarda, ela está morrendo, ela está morrendo. Ela deitou no chão lá fora, no pronto-socorro. Aí ela pediu para eu pegar o carro porque ela não conseguia deitar, porque o chão era duro e ela estava com muitas dores. Ele me barrou na porta e falou, você vai ter que aguardar 51 pessoas serem atendidas. Júciara se emociona ao lembrar do dia. Ela conta que a irmã soava frio, estava pálida, perdendo as forças. Juscelene foi colocada no carro em frente ao pronto-socorro e nada de atendimento. A irmã da Júciara não resistiu. O hospital agora relatou que ela teve atendimento sim, que ela foi socorrida. Socorrida não, ela não foi socorrida. Eles me deixaram entrar depois que ela já estava morta dentro do carro. Ela foi retirada de dentro do carro com a ajuda dos pacientes que lá guardavam. Os guardas em momento algum fez nada por mim nem por ela. A gente tem uma resposta do hospital, mas antes a gente vai falar sobre a revolta da família. A família que perdeu um ente querido e diz, categoricamente, como vocês ouviram, que foi por falta de atendimento médico. Nessas reportagens, dificilmente as nossas equipes encontram alguém que não reclame da saúde pública. A gente vai para falar de um caso, chega lá e encontra um monte. E esse drama não termina aqui. Olha só. Em março, um policial militar gravou esse vídeo no hospital de Brasilândia. As imagens mostram servidores parados enquanto muita gente aguardava atendimento. Após a divulgação do vídeo, o governador Ibanez Rocha exonerou o diretor da unidade, Walter de Silva. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que os servidores filmados são dois dentistas e um ginecologista. Segundo a pasta, os três estavam no intervalo do expediente. Do início de janeiro até o dia 11 de maio, quase 20 mil moradores do DF foram notificados com dengue. 16 pessoas morreram. Só que em Braslândia foram 953 casos nos primeiros cinco meses do ano. A irmã de Jossiara deixou três filhos de 9, 11 e 13 anos. O mais velho, inclusive, também está com dengue, sendo acompanhado no hospital que a mãe morreu por falta de atendimento. A revolta é muito, é muito grande. A revolta, a dor é muito grande. Dos dois hospitais, de Águas Lindas e de Braslândia. De Braslândia foi uma missão de socorro, né? Que deixou ela morrer dentro do carro, na porta do pronto-socorro. Isso é desumano. Isso é desumano uma coisa dessa. Eu implorei muito. Eu pedi muito pra me socorrer e eu não consegui. E se eles tivessem deixado eu entrar na hora que eu cheguei com ela, ela não tinha morrido. Porque ela morreu por falta de atendimento. Vamos às notas. O hospital de Braslândia nega que a paciente tenha morrido por falta de assistência. A direção diz que Jusceline teve paradas cardiorrespiratórias, passou por manobras de retuscitação cardiopulmonar. Houve reversão dos quadros, mas na última parada ela não resistiu. Que tudo está registrado num pontuário eletrônico. Como a paciente havia passado primeiro pelo Hospital Municipal de Águas Lindas, com suspeita de dengue, sem ser internada, a direção do hospital de Braslândia solicitou informações sobre a paciente que já se encontrava em estado grave. Olha, nessa história não cabe a gente dizer quem está falando a verdade e quem não está. O que a gente espera, sinceramente, é que como foi noticiado pela Secretaria de Saúde, que estamos vivendo um momento de surto, que a dengue está pesada, as pessoas estão morrendo, pedindo para a população fazer campanha, olhar a água parada, a gente pede também para que a Secretaria se abasteça nos hospitais e nos postos para receber pessoas com dengue. Porque já que a gente está vivendo essa situação, essas pessoas têm que ir para algum lugar. Vai ser para o hospital, vai ser para o posto, vai ser para a UPA. Esses lugares têm que estar prontos para receber a população. Senão as pessoas vão continuar morrendo e vai ficar um disse-me-disse no fim das contas. A gente quer salvar vidas e não perder.